Frente a Frente entrevista a ministra do Desenvolvimento Social, Tereza Campello. Acesso à renda, garantia de melhorar a inserção econômica, se transformou em política dentro da nossa ação no Plano Brasil Sem Miséria. Por que que acusam os pobres de não trabalhar? Eu acho que esse é o grande debate. Você tem estatísticas, você tem dados mostrando que a população pobre trabalha. Quer dizer, é pobre não porque é preguiçoso, é pobre porque não teve acesso a um monte de outras condições, que é o que eu acho que a gente tem que fazer agora. Frente a Frente, nesta terça, às 10 da noite. E também pela rádio FM Cultura, 107,7.